Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Graeme Thorne. Graeme Frederick Hilton Thorne nasceu no dia 18 de dezembro de 1951 em Sydney, na Austrália, filho de Basil e Freda. Ele era o segundo filho de três. Eles eram uma família típica de classe média, onde os pais trabalhavam bastante para que seus filhos pudessem ter uma boa criação. O bairro onde a família morava não tinha escolas perto, por isso o Graeme andava todos os dias cerca de 300 metros para se encontrar com uma amiga da família de nome Phillips Smith para que ela o levasse até a escola juntamente com seus filhos.